Vai ter que recanatê, vai ter que recanatê Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha A pique é unidade, a pique é isso não Seguindo o cara sem brinque, era maior que o futebol Hoje só falta a puta, a cadeira do filó Vai ter que recanatê, vai ter que recanatê Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Se eu gosto de brinque, usar quem quiser usar E agora no pau ferrado, pra pulir, tamo pegar E quando cair na cadeira, a rosa vai ter que dar Vai ter que recanatê, vai ter que recanatê Vai ter que recanatê, esses caras sem futuro de brinquinho na orelha A pique hoje em dia, essa sova que é fiel A rua, a namorada, faz eslujar o papel Mas por debaixo do vando, a base queima o anel Vai ter que recanatê, vai ter que recanatê Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha O camarada tem brinco, quando vai de madrugada A pulita quando vê, o revólver enquadra A gente se for rendido, é bom alguma porra Vai ter que recanatê, vai ter que recanatê Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha